Mundo dos negócios. A Natura confirma uma informação que vinha ocorrendo nos últimos dias. A empresa está sim em uma fase de avaliação para vender uma participação minoritária na ESOPA, marca de luxo da Natura. De acordo com a agência Bloomberg, a empresa contratou o Bank of America e o Morgan Stanley para vender a participação na ESOPA. Entre as interessadas estão a gestora CVC Capital Partners e as empresas L'Occitane e Chiseido. A informação, o comentário no Jornal da Manhã é de Bruno Meyer. E a Natura confirmou nesta quarta-feira uma informação que estava correndo aí nos últimos dias. Ela está sim numa fase, vamos chamar de avaliação, para vender uma participação na ESOPA, que é uma marca de luxo da companhia. De acordo com informações da agência Bloomberg, a Natura contratou o Bank of America e o Morgan Stanley para vender essa participação minoritária a princípio na ESOPA. Entre as interessadas já tem até nome, são a gestora CVC Capital Partners e as empresas L'Occitane e a Chiseido. A Natura, além de confirmar tudo isso, ela diz que o processo está em um estágio inicial ainda e que não há definição sobre as condições da transação. A empresa ressaltou que permanece avaliando estruturas alternativas estratégicas envolvendo o investimento na ESOPA para financiar aí um crescimento acelerado e proporcionar maior autonomia e responsabilidade para essa unidade de negócio. Uma decisão final sobre avaliação dessas várias alternativas será tomada pelo Conselho de Administração da Natura, que ainda não descartou, inclusive, uma possível oferta de ações, um IPO ou até uma cisão aí da ESOP, dependendo das condições de mercado. Essa venda de parte da ESOP, ela já tinha sido levantada recentemente pelo executivo Fábio Barbosa, que assumiu recentemente a presidência da Natura & Co, que é a holding, que controla os negócios da Natura, da Avon, da ESOP e também da Buddy Shop. Barbosa, que é do Conselho da Ambev, do Banco Itaú e já foi presidente do Banco Santander no Brasil durante 12 anos e também do Grupo Abril, ele entrou em um momento bem delicado aí do gigante de cosméticos brasileiro. As ações da Natura, muito queridinha aí de uma série de fundos de ações, tiveram desvalorização de cerca de 70% nos últimos 12 meses. Fábio Barbosa fez questão de citar as dificuldades da holding nos últimos tempos, como a pandemia, evidentemente, de Covid-19, o ataque cibernético sofrido pela Avon e a guerra russa na Ucrânia. Essa venda agora da marca de luxo A ESOP é um novo capítulo na história da Natura.